Olá pessoal, estou voltando aqui no distrito de Caldas, Barbalha, um dos locais mais frios aqui do nosso nordeste pessoal Aqui que fica na beira da chapada do Arari para a grande serra que fica logo ali em cima E aqui a gente vai fazer um giro, voltar no teleférico aqui também no distrito do Caldas E tá mostrando pra vocês aqui, desse local agradável que é do nosso Caliri, é Caldas, é barbalho Chegando aqui você já sinta o clima diferenciado pessoal, aqui é bem mais frio né Escutando também o sonho dos pássaros e por isso também é um dos locais mais agradáveis aqui do nosso Caliri né Aqui na região de Caldas Nós já estamos aqui no complexo do teleférico e a bilheteria é 20 reais né Para você fazer o passeio aqui do teleférico do distrito de Caldas e embora lá No meio de semana é bem tranquilo aqui a movimentação né Mas final de semana costuma ser mais movimentado Vocês podem ver aqui né, tem quase ninguém lá em cima fazendo passeio Então vamos aqui iniciar o nosso trajeto E aqui vamos iniciando o nosso passeio no teleférico né Isso aqui já é a quarta vez que eu estou fazendo o passeio né De vez em quando eu venho aqui para ver né, desfrutar do clima aqui do nosso Chapado do Araripe né Que é bem agradável mesmo, um dos locais mais frios aqui da nossa região nordestina Logo do início né, a gente passa pela comunidade né, pela aqui a cidadezinha do distrito do Caldas né Que é a população aqui de Barbalha E olha só, a gente vai ter uma sensação de altura quando estiver descendo de lá para cá né E fica uma sensação mais alta ainda E a neblina pessoal aqui na Serra do Araripe, bonito de ver E para quem tem medo de altura, não recomendo aqui o passeio no teleférico viu Porque você vai se agoniar aqui Só está praticamente igual aqui fazendo passeio Estava parado olha, na semana é bem tranquilo mesmo aqui Na localidade ó Eu vou estar lá sozinho porque acho que não tem ninguém lá em cima Vou estar mostrando para vocês também o clima né Do nosso nordeste que está voltando a chover Aqui em nossa região, graças a Deus Aqui as cadeirinhas são abertas né, diferentes da de Juazeiro Para três lugares né, a cabinada que é lá na nossa colina do Horto O teleférico cabe dez pessoas né E é totalmente fechado, climatizado também E aqui bem diferente né, mas tem mais a sensação de liberdade né É mais radical E muita gente prefere assim né, do que um mais fechado assim E aqui sendo um dos locais mais frios também né Você pode ver que a vegetação é sempre verdinha né Aqui na floresta do Araripe É um local que tem muitas fontes de águas naturais também E acaba favorecendo também né Aqui o clima da região E a vegetação está sempre assim, viva e verde Aqui já vamos chegando na passarela né Onde a gente vai já percorrer aqui também Até lá no mirante Que fica logo nessa outra parte aqui ó Um mirante com uma visão bem privilegiada também Sobre aqui né, a chapada do Araripe E para quem tem medo olha De altura, olha só a visão Incrível viu pessoal aqui E cheio de neblina Chega de estar aqui cinzento né Está período de chover nesses dias em nossa região E está bonito e agradável de ver Aqui na localidade E aqui a gente está já chegando na estação né De desembarque Para ir no trajeto aqui Da trilha até chegar no mirante né É aqui bem verdinho a vegetação também Como sempre Vamos desembarcar aqui Descendo aqui né Vamos agora no trajeto do mirante Vindo aqui Vamos fazer o passeio completo Com visão bem aberta aqui De nossa chapada do Araripe E também pessoal aqui no complexo do Caldas né Tem um borboletário aqui Nesse ambiente totalmente aqui Bacana Onde elas se reproduzem né Que vivem aqui E é bacana fazer a visitação também Vindo aqui para o mirante né Do Caldas Fazer o passeio teleférico E dar uma passadinha aqui Para conhecer né Esses borboletários Que tem na localidade Olha só que bacana Tem algumas espécies de borboletas aqui Agora o período chuvoso né Também como Vocês veem que não vê tantas Mas já tem bastante por aqui também Vamos fazer aqui nosso passeio no teleférico Trazendo aqui imagens para vocês Aqui da nossa região do Cariri É Barbalha Ceará E já seguindo aqui na passarela né Para a gente novamente ir lá no mirante Local Com visão incrível E mostrar a neblina que está se formando agora Também Em nossa serra E o bacana também nessa passarela É para tirar foto né Que aqui é bem bonita a paisagem Ao redor de árvores né E acaba sendo também Um lugar bem bacana Logo na frente tem uma entrada bem bonita mesmo Olha só E para tirar foto aqui As fotos ficam show viu Chegando aqui no mirante Olha só Local bem Uma visão bem aberta Bem privilegiada aqui De nossa Chapada do Araripe E olha só Vamos estar mostrando para vocês aqui E também está cheio de neblina pessoal Olha só Nossa serra Do Araripe Como está bonito aqui Bonito de ver viu E logo aqui embaixo Fica o complexo do Caldas O Balneário Caldas Um local bacana também para visitar E aqui é a estrutura né Do mirante Incrível também Para tirar fotos aqui Nessa parte Sempre bom também Que aqui é cheio de lunetas Como essa né Para você ver com mais Distância Aqui a paisagem Olha só que bacana né Dá uma olhadinha por aqui Não sei se dá para ver aí da câmera né Olha só Mas dá para ver uma visão bem aberta Lá da Da parte de baixo né Incrível aqui Num pé da serra pessoal Aqui de nossa Chapada do Araripe E voltando aqui no teleférico Agora com a visão de descendo Pessoal aqui novamente né Vamos trazer a visão para vocês aqui Também do nosso clima Aqui do nosso Cariri Após esse período de chuva né Que está bem agradável aqui Em nossa região E a visão aqui Começa a abrir Olha só nosso cenário aqui ó Da Chapada do Araripe Incrível né A sensação de altura É muito maior Do que está subindo Olha só E está Com muitas neblinas né Também Enquanto do período Choveu Essa madrugada novamente Aqui na nossa região E está assim ó Incrível Aqui na nossa serra do Araripe Durante a semana né Como eu falei Bem tranquilo mesmo Para fazer o passeio aqui Quase ninguém vem aqui Para visitar né Final de semana Bem tranquilo E olha só aqui Já no lado da vegetação Descendo aqui E logo lá embaixo A comunidade do distrito do Caldas né Onde a gente passa Por cima Quando está subindo também Descemos agora né Na parte de cima do teleférico Agora vamos dar um pulinho Lá no Balneário O Caldas Traz a imagem também Para vocês lá né Nessa região Que é muito frio E muito neblina agora Nesse período de chuva E já vamos entrando né Logo aqui no início Você já escuta também O som dos pássaros né Aqui que é um local incrível Em contato com a natureza também Com águas termais Águas naturais né E vamos seguir Entrando aqui No Balneário E o sol já abriu O pessoal aqui Mas o clima bem agradável também né Vamos aqui voltando No Balneário O Caldas Vem aqui um tempo atrás Aí queria vir agora Nesse período né Começando a chover Mostrar aqui como é que está Na localidade também Aqui a gente já chega Na primeira fonte De água natural né Água super cristalina Dá para ver todo o fundo né Aqui Dessa primeira fonte Olha só Onde ela vai escorrendo também E para outras fontes Que tem aqui descendo E aqui é um local de acesso né Você vem por aqui E pode dar um mergulho aqui Desfrutar desse local Incrível Aqui também No Balneário Caldas E no lado da outra fonte Tem essa outra aqui ó Outra fonte também Para dar mergulho né De águas cristalinas Águas naturais E aqui é cheio pessoal Dessas fontes Por isso que essa região aqui É tão agradável né Porque aqui é rico De fontes naturais E sempre arrodeada né Aqui da mata Da vegetação verde E torna o clima ainda Bem mais agradável E aqui nosso caribe né Como sempre Muitos locais para visitar Aqui no Balneário Para quem não conhece Vale muito a pena né E aqui final de semana né O dia que tem mais movimentação Que é sábado Domingo E muitas famílias Vem para aqui né Para desfrutar desse ambiente aqui Que é grande pessoal Muito grande mesmo Tem piscinas Tem restaurante também Muitos locais aqui Para se entreter Aqui no Balneário E logo aqui né Tem diversos meses Para quando as famílias Vêm aqui ficar acomodados Fazer as refeições E tem muitos quiosques Aqui assim Que vêm né As bebidas As refeições Tem quadros Como vocês podem ver Ali para a criançada Local bem grande Aqui para desfrutar Tem piscina para criança Como essa daqui Vocês podem ver né A criançada aqui É um pouco mais rasa E também tem uns piscinas Que é mais fundo Que é mais descendo para lá A gente vai já já lá Está mostrando também para vocês Aqui né Que o cenário é incrível Bem verde né Todo canto é bom Para tirar foto também Aqui na localidade Onde tem água correndo Água que é salinha Que vem diretamente das fontes E vai abastecendo também As piscinas né Que são todos abastecidas Com águas naturais Aqui também Na localidade Aqui outra parte Que tem muitos quiosques né Para acomodar as famílias Que vêm aqui E aqui uma piscina Um pouco mais funda Que aquela outra Que a gente mostrou E aqui também Um grande espaço De campo De gramada Também uma quadrazinha de areia Para jogar vôlei né Todo canto aqui É bacana para desfrutar E aqui chegando né Na piscina um pouco mais funda Que as outras Que tem aqui Nessa parte E descendo mais Tem mais atrações Tem bicas logo lá na frente também Muito bacana mesmo aqui E durante a semana Não é bem tranquilo Mas também é aberto Está aqui aberto Todos os dias da semana né Para quem quer Vim aqui curtir O ambiente Pode vir qualquer dia da semana E você vai ter acesso aqui Da localidade E aqui a gente está passando Na primeira bica né Também De águas naturais E logo lá na frente Lá naquele canto No finalzinho dessa trilha Tem outra bica também Para curtir E aqui ao redor do gramado Cheio de banquinhos também Todo espaço Não é apropriado Para você Relaxar mesmo aqui No balneário do Caldas E o legal também pessoal Que agora está tendo aqui Uma academia popular Olha só Quando eu vim na outra vez Não tinha Mas aqui já tem também Um espaço bacana né Da academia popular Bem pertinho aqui da bica No final praticamente aqui Do balneário E chegando até o final Aqui do balneário também Onde tem essa bica né Tem um local onde vende mudos Pessoal também aqui É muito legal Olha só Tem aqui a placa de vende mudos E tem aqui essas mudas também Onde eles preparam Que eu organizo aqui Para vender também Olha só Que bacana né Então Outro local incrível Se você quiser comprar Uma plantazinha aqui Na localidade né Tem também ó Diversos tipos de rosa Rosa amarela Rosa Ela vermelha E até mais a frente Tem outras espécies De plantas também Que é cultivada aqui E vendida também Aqui no próprio balneário Olha só Que bacana aqui Na localidade O legal também Que aqui no balneário Tem umas mesas Que estão bem próximas Aqui Na mata fechada Aqui Dá uma sensação Mais agradável ainda né De proximidade Com a natureza Aquele contato né Com a natureza Que relaxa Quem está por perto E é bom demais Assim É tipo uma trilha Que você faz também aqui Esse passeio Em contato com a natureza Aqui desfrutando Do ambiente né Até mais a frente Vamos terminar a trilha né Uma trilha bem curta Não é só para uma caminhada Rápida Mas também tem aqui Na localidade Do Caldas E agora Eu vou trazer As imagens para vocês Aqui um pouco Do caminho né Que eu acho Muito bonito aqui Nesse acesso Até o balneário Que é mata fechada Aí eu queria mostrar Aqui também Fazer uma gravaçãozinha A gente vai já passar Para um local Da estrada Que é coberto né Por árvores E é um clima Bem agradável também Logo que você vai chegando Né Aqui no balneário Nesses acessos aqui É repleto né De vegetação de árvores A gente vai estar passando Aqui Estar trazendo Mostrando para vocês E até aqui Ainda é o complexo Do Caldas né Que é bem grande Muito grande mesmo A gente vai Subindo né É uma estrada Bem estreita Também aqui ó Bem perigoso né Nem Não tem acostamento Aí tem que ter um cuidado Também redobrado Aqui nessa região Nessa parte né Aí logo aqui começa A estrada coberta De árvores né Chega e faz uma sombrazão Na grande ó Muito bonito Que você vai aqui viu E soltando aqui Pra você sentir o clima Tá aqui muito diferente Lá onde a gente já tá Na cidade né Aqui é um ar puro De verdade Em contato com a natureza E olha só Não tem acostamento De jeito nenhum É bem estreito Acho que é bom Pra quem mora aqui Viu As casas Nesse Paraíso Aqui que é No distrito do Caldas né E bem aqui pertinho Já é também A divisa né Entre Ceará E Pernambuco Aqui nessa região Muito estreito Aqui viu E aqui trazendo Pra vocês as imagens Também do caminho De acesso E é bonito De ver aqui Nossa Nossa Nordeste Essa região aqui Que é fria Sempre tá Com clima agradável né E é conhecida por isso né Essa região Ser uma das mais boas Pra se morar também aqui É barbalha E também é bem agradável O clima E mostramos Pra vocês também Um pouco das imagens aqui Da pista Em contato com a natureza E passando aqui também Pra mostrar pra vocês né Uma parte da obra Da transposição Do Rio São Francisco né Que passa aqui em barbalha Aqui que é uma parte né Que começa também lá Do outro lado assim ó Vai seguindo o percurso né Nessa obra grandiosa E tá cheio de água Com a chuva caindo também em cima né Aí acaba enchendo também Nessa obra grande Aqui do nosso Sertãozano viu A transposição do Rio São Francisco Então é isso pessoal Finalizamos o nosso passeio né Vindo lá Do distrito do Caldas Até aqui em frente A igreja do Rosário né Uma das igrejas mais bonitas Aqui da cidade de barbalha E mostrando pra vocês o clima né Após um pouco de chuva Aqui na nossa região Quis lá trazer imagens pra vocês né E foi bacana pessoal Então siga também a gente Lá no Instagram Que é André do Cariri E também na página do Facebook André do Cariri também Então deixa aquele like Se inscreva no nosso canal Deixa aquele joinha E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um abraço a todos